Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula 4 de inglês. Vamos agora fazer a autodescrição para nos conhecermos um pouco mais. Eu estou hoje com óculos de haste vermelha, batom vermelho para combinar com óculos, brincos pretos e dourados. O meu cabelo é crespo, mas hoje fiz um novo penteado. Prendi o cabelo, fiz um coque. Estou de blusa verde, bem clarinho, com guarda-pó branco, calças pretas e sandália preta também. Aqui do nosso lado, como sempre, nossa parceira intérprete, Cristiane Reis. No fundo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Então, vamos hoje juntos, caminhar, em busca de aprender um pouco mais sobre a língua inglesa e sobre a diversidade cultural e linguística que é inerente à natureza humana. Let's go! Vamos acompanhar a nossa aula por meio dos slides, para que a gente possa garantir um pouco mais a nossa aprendizagem. O que vamos aprender hoje? Vamos investigar o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Vamos também construir e ampliar repertório lexical, relativo ao contexto social do estudante, para a interação na realidade. É claro que antes de começarmos a nossa aula, é importante que a gente se organize. Segue aí algumas dicas. Primeiro, busque na sua casa um lugar mais tranquilo, para que você possa se concentrar na aula. Separe todos os materiais necessários para fazer anotações. Assista esta aula mais de uma vez. Quanto mais você assisti-la, mais você vai conseguir garantir que aprendeu aquilo que nós vamos comunicar hoje. Realize todas as atividades solicitadas e leia os textos e os enunciados das questões mais de uma vez. Lembrando que enunciados são os comandos que nós colocamos para que vocês realizem a atividade. Por exemplo, leia o texto, circule os adjetivos do texto e assim por diante. É importante também que você anote tudo no caderno. Principalmente as dúvidas, porque na primeira oportunidade que você tiver com a sua professora ou seu professor da escola onde você estuda, você pode sanar as suas dúvidas. E por fim, eu trago aqui uma sugestão para que o seu caderno de inglês fique bem organizado. Coloque o nome da escola, seu nome completo, a série que você estuda e a data da nossa aula. Logo depois, o título, Diário de Registro das Aulas da Semana. E o tema de nossa aula, que hoje nós iremos dar continuidade àquele bate-papo sobre diversidade cultural e relações étnico-raciais. Só que o foco da aula de hoje está nos países que falam inglês e também nas nacionalidades. Let's go! Vamos lá? Em primeiro lugar, no caderninho de vocês, quero que vocês registrem essas duas perguntas. E vamos juntos pensar sobre elas para começarmos o nosso encontro de hoje. Quais países falam inglês? Como palavras da língua inglesa se incorporaram em nosso idioma? Primeiro, a gente deve pensar, não é? Países que falam inglês. Será que são muitos países? Será que nós conhecemos metade desses países que falam esse idioma? E essas palavras de inglês que nós vimos nas aulas anteriores, que hoje utilizamos naturalmente no nosso falar cotidiano? Como é que elas apareceram? Como é que elas foram se incorporando ao nosso falar? Pense sobre isso e escreva suas reflexões no caderno. Trago aqui para vocês hoje uma lista de países falantes nativos da língua inglesa. Geralmente, nós associamos a língua inglesa aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Quando alguém fala de país que fala inglês, logo, logo vem à nossa mente o quê? Ah, é os Estados Unidos. É o Reino Unido. Mas não é somente esses países que falam inglês. Não são somente, vou corrigir, tá, Milena, que aí teve um erro de concordância. Geralmente, nós associamos a língua inglesa aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Sempre quando ouvimos falar da língua inglesa, imediatamente associamos logo a esses dois países. Porém, não são somente esses dois países que falam inglês. Há aproximadamente 60 países espalhados por todo o mundo que utilizam o idioma inglês como língua materna, como primeira língua. É nessa tabela que eu trago para que vocês possam conhecê-los. Vamos ler junto comigo? Eu tenho certeza que muitos desses países vocês já conhecem. Talvez, não saibam, que são países que falam inglês. Então, vamos combinar o seguinte. À medida que eu for lendo, vocês vão lendo junto comigo e vão tentando se lembrar sobre quais países vocês já conhecem. Ou pela internet, ou por fotografia no livro didático, ou por ter ouvido falar. Ok? Let's go! Vamos lá! África do Sul Antigua e Barbuda Austrália Bahamas Barbados Belize Botsuana Camarões Canadá Dominica Estados Unidos Fiji Filipinas Gâmbia Gana Granada Guiana Ilhas Cook Ilhas Marshall Ilhas Salomão Índia Índia Irlanda Irlanda Jamaica Kiribati Lesotho Libéria Malaui Malta Maurícia Micronésia Namíbia Nauru Nigéria Niu Nova Zelândia Palau Papua Nova Guiné Paquistão Paquistão Quênia Reino Unido Ruanda Samoa Santa Lúcia São Cristóvão e Neves São Vicente e Granadinas Seixalés Serra Leoa Singapura Suazilândia Sudão Sudão do Sul Tanzânia Tonga Trindade Tobaco Tuvalu Uganda Vanuatu Zâmbia e Zimbabu Então esses são os países espalhados pelo mundo que falam a língua inglesa como língua mãe Vamos seguir adiante Vamos aprender um pouco mais sobre estes países e as nacionalidades List of countries, nationalities and their languages Então nós temos aí alguns exemplos nesta lista de países que falam a língua inglesa e as nacionalidades do povo que nasce nestes lugares Então na primeira coluna nós temos countries, que são os nomes dos países Na segunda coluna, nationalities, as nacionalidades correspondentes àqueles que nascem neste país que está lado a lado com ela Mas antes disso, eu pergunto para vocês Vocês sabem perguntar a origem e a nacionalidade de alguém em inglês? Imagine que você se encontra com um falante nativo da língua inglesa Você sabe perguntar de onde ele é? Sabe perguntar qual a nacionalidade dele? E você sabe como você diz em inglês? Onde você nasceu e qual a sua nacionalidade? Então vamos aprender sobre isto agora Observem o balão Primeira perguntinha Where are you from? Where do you come from? Você pode utilizar esses dois questionamentos Um ou outro, você pode escolher Para perguntar de onde a pessoa é Qual é a origem dela O local de onde ela nasceu Where are you from? De onde você é? Where do you come from? De onde você vem? I'm from Brazil I'm from Brazil What nationality are you? Qual nacionalidade você é? I'm Brazilian Então para você dizer De onde você é E qual a sua nacionalidade Você diz I'm from Brazil I'm Brazilian Vamos conhecer agora na tabela Outras nacionalidades Então quem nasce na Austrália É australiano Australiano Quem nasce em Cameron Camarão É Camaronian Camaronês Quem nasce no Canadá Canadian É canadense Quem nasce na England Inglaterra É English Inglês Quem nasce em Fiji É Fijian Fijiano Quem nasce na Índia É Indian Indian Jamaica Jamaican Jamaicano Kenyan Kenyan Keniano New Zealand New Zealand Observe que neste caso Nós não temos na nossa língua Uma tradução correspondente Então dizemos que Quem nasce na Nova Zelândia É da Nova Zelândia Nigerian 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 Pakistani Que nasce no Paquistão É paquistanês Scotland Escócia Escócia Scotch Escocês Singapur Singapurian Neste caso Ocorre da mesma maneira Como New Zealand Nova Zelândia Então quem é da Singapura Nós não temos aqui no Brasil Um termo correspondente Para a nacionalidade Então quem nasce em Singapura É de Singapura South Africa South Africa África do Sul Da mesma maneira que Singapura E Nova Zelândia Então quem nasce em South Africa É da África do Sul The United Kingdom Reino Unido É British Inglês E quem nasce em The United States of America Nos Estados Unidos da América É American Or North America Americano Ou Norte Americano Ok Let's go Aqui neste slide Eu quero que vocês visualizem E conheçam Um pouco mais Sobre estes países Que falam inglês Trago aqui dois exemplos Geralmente Nós conhecemos muito A bandeira dos Estados Unidos Da América Mas Vocês conhecem A bandeira? Da África do Sul E a bandeira? Da Jamaica E do Reino Unido Vocês conhecem? Então hoje Trago pra vocês Alguns exemplos De flags Bandeiras De alguns países Que falam inglês South Africa África do Sul The United States of America Os Estados Unidos da América Jamaica Jamaica Que é a Jamaica The United Kingdom O Reino Unido Nesse momento Nós vamos fazer Uma brincadeira Pra nós praticarmos Mais um pouco Este vocabulário Relacionado Aos países Que falam a língua inglesa Vocês conhecem O Hangman Game É um joguinho Que está Muito Relacionado Com aquela brincadeira Da forca Que eu sei Que vocês brincam De forca Há muito tempo Que essa brincadeira Faz parte Faz parte Da nossa cultura Então vocês irão Adivinhar O nome De cinco países Aqui agora Nesse momento Eu vou fazer Apenas uma vez Mas depois Que terminar a aula Vocês podem Acessar o link Que está abaixo No slide E que eu irei Disponibilizar No campo Da descrição Abaixo do vídeo Desta aula E vocês podem Acessar Esse jogo Por meio do link E continuar A brincadeira Praticando O vocabulário De alguns países Que falam inglês Eu trago aqui Two hands Duas dicas Para vocês Primeira dica A pergunta Where are you from? Então a resposta Que você vai encontrar Na forca Está relacionada A esta pergunta Segunda dica As bandeiras Que estão ao lado Do jogo Nós temos aí Quatro bandeiras De países Que falam inglês E abaixo A bandeira De nosso país Nós não falamos Inglês Como primeira língua Nós estudamos A língua inglesa Nas escolas Nos cursinhos Para fins De comunicação Fins De aprendizagem Para que a gente Possa adquirir Conhecimento E para que as oportunidades Se abram Para as nossas vidas Então vamos agora Acessar o Hangman Man E vocês irão Participar Junto comigo Ok? Just a moment Please Só um minutinho Por favor Então nós temos aí O desenho Da forca O bonequinho Pendurado E vocês já sabem Como é a regra Do jogo É a mesma Que nós já conhecemos Caso você erre A letra O que é que acontece? Você então Vai receber Uma parte Do corpo humano Gradativamente Você vai recebendo Uma parte Do corpo humano E se você não conseguir Acertar a palavra Antes De todas as partes Do corpo humano Serem ativadas Você então Será Enforcado Mas eu tenho certeza Que isso não vai acontecer Porque vocês são Muito espertos E inteligentes Let's go Então vamos lá Será que a prova Vai ser enforcada? Tchan 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 Nós temos aqui Duas Quatro Seis Oito letras Daquelas bandeiras Que eu mostrei Anteriormente Qual será O nome Do país Que tem Oito letras Em inglês Vamos pensar Juntos Dois Quatro Seis Oito Vou começar O jogo Tá? Vamos tentar Vou começar Pela letra A Afinal A letra A Geralmente É uma vogal Que tem Quase todas As palavras Da língua Inglês E da língua Portuguesa Vou pensar Que Será que tem M? Será que tem R? Olha Até agora Estou acertando Vogal O I Errei Não tem a vogal O Vamos ver aqui I Olha Acertei mais um Vamos lá Deixe-me ver Vou arriscar S Eta Mais um erro Da Pro Gente Me ajuda Aqui por favor Vogal E Olha Eu acho que eu já sei O que é Gente Olha Letra N American Acertei Então é assim Que você Vai brincar E aprender um pouco mais Sobre países E nacionalidades Let's go Vamos lá Just a moment Please Só um minutinho Por favor Dando prosseguimento A essa nossa viagem Por este mundo Da cultura Da diversidade cultural Eu trago aqui Mais uma experiência Interativa Para que a gente Possa fazer Juntos Em aulas anteriores Eu já apresentei Para vocês O Google Arts and Culture É uma ferramenta Do Google Que nos permite Explorar A arte E a cultura E eu já falei Para vocês Sobre o meu entusiasmo Em relação A esta ferramenta Porque além De você se divertir Você também Aprende muito Em primeiro lugar Nós iremos Viajar um pouco Sobre os places Ou seja Alguns lugares Inclusive Vamos dar prioridade Aos lugares Que falam O inglês Como primeira língua Vamos lá Vamos começar Esta aventura Lembrem-se Que eu estou Disponibilizando o link Ele está no slide Mas logo em seguida Estará disponível No campo Da descrição Abaixo do vídeo Para que vocês Possam Explorar Mais ainda Esta oportunidade De se divertir E de aprender Just a moment Please Students Só um minutinho Por favor Estudantes Que eu vou Ao clicar Países Enriquecer A nossa cultura E a nossa língua Mas logo depois Vocês podem também Explorar Outros países Vejam que nós temos Aqui o Reino Unido Nós temos A Índia O Canadá Que são países Que falam inglês A Austrália Mas o nosso foco Hoje É a África do Sul Ele então te apresenta Esta imagem Que é um dos pontos Turísticos da África do Sul E abaixo Nós temos aqui Muitas informações Que a gente pode aprender Sobre este país Então a África do Sul Oficialmente República da África do Sul É um país localizado No extremo sul da África Entre os oceanos Atlântico E Índico Com sete Desculpem Com dois mil Setecentos e noventa e oito Quilômetros De litoral É limitado Pela Namíbia Botsuana E Zimbabu Ao norte Moçambique E Suatim Ao leste E o Lisoto Um enclave Totalmente rodeado Pelo território Sul-africano O país é conhecido Por sua biodiversidade E pela grande variedade De culturas Idiomas E crenças religiosas A Constituição Reconhece Onze línguas oficiais Na África do Sul Duas dessas línguas São de origem europeia O africâner Uma língua Que se originou Principalmente A partir do Irlandês E que é falado Pela maioria Dos brancos E mestiços Sul-africanos E o inglês Que nós já sabemos Que a África do Sul É um país Que também fala inglês É a língua Mais falada Na vida pública Oficial E comercial Mas é apenas O quinto idioma Mais falado Em casa Considerado Considerado Uma economia De renda média Renda média Alta Pelo Banco Mundial A África do Sul É um país Com um mercado Emergente A economia sul-africana É a segunda maior Do continente E a 25ª maior Do mundo Ele é um país Multiétnico E possui As maiores comunidades De europeus Indianos E mestiços Da África Então vejam Que ferramenta Interessante Que a gente pode Explorar Conhecer os países Que falam inglês E saber um pouco mais Sobre esses lugares Principalmente Aqueles Que muito contribuíram Para o enriquecimento Da nossa cultura E da nossa língua E aí Vocês estão gostando Meus queridos estudantes O que estão achando Dessa experiência? Registre lá No seu caderninho Comente um pouco Sobre essa experiência Que você acabou De vivenciar Através Do Google Arts and Culture E a nossa aventura Não termina aqui Vamos continuar Agora Nós vamos conhecer Através ainda Dessa ferramenta Um pouco mais Sobre os quenianos O povo Que nasceu Na Quênia A Quênia É um lugar Muito conhecido Pelo turismo O país Basicamente Vive do turismo E da agricultura As belas paisagens Os animais selvagens As reservas naturais E o deserto E o deserto Shaobim São alguns dos pontos Que mais os turistas Gostam De visitar Devido a colonização Inglesa O país ainda Carrega traços Dessa cultura Como é o caso Como eu já disse Anteriormente Da língua Que é considerada Oficial Até os dias atuais Então vamos conhecer Um pouco mais Sobre esse país Lembrando Que vocês Podem Explorar Mais ainda As ferramentas Do Google Arts Através do link Que iremos disponibilizar No campo Da descrição Abaixo do vídeo Just a moment Please Só um minutinho Por favor Para que eu possa Disponibilizar a página Para que a gente Possa começar Esta aventura Pela comunidade Ou pelas comunidades Porque são muitas Do povo Keniano Vamos lá? Bom No primeiro momento Nós temos aqui Os Kenianos We are Kenians Nós somos Kenianos Neste tópico Vocês poderão Explorar A riqueza Da história E da cultura Keniana Dando sequência Então neste campo Find your Okahu Vocês podem encontrar As comunidades Do Kenian Há várias Possibilidades Que vocês podem Explorar Ao clicar Nestas imagens Dando sequência The Heroes From History Aqui vocês Podem conhecer Os heróis Da história Keniana São heróis Que defendem E que lutam Em suas comunidades Pela terra Pela liberdade E pelo bem-estar E pelo bem-estar Espiritual Um pouco mais Sobre os super-heróis E nesta oportunidade Listen to their stories Vocês podem ouvir As histórias Desse povo Mais super-heróis Mais super-heróis The Sound of your community É um espaço Em que você pode Explorar E conhecer E conhecer A tradição Musical Um verdadeiro Um verdadeiro arco-íris A partir De elementos Que fazem parte Da cultura Deste povo Aqui vocês tem Ten objects Then tell Kenian's story Dez objetos Que contam A história Desse povo Ornamentos Olhos Piercings Observem bem Quantas coisas Vocês podem Aprender A respeito Dos objetos Que contam A história Deste povo E assim Por diante Gente Aqui nesta Oportunidade Vocês podem Conhecer A maneira Como eles Utilizam Acessórios Pintam O corpo E essas Essas pinturas Que eles Utilizam Têm uma leitura A ser feita Comunicam Uma ideia Então a partir Dessas imagens Vocês podem Conhecer um pouco Mais Além da pintura Dos ornamentos Também A maneira De vestir E o que cada Elemento Desse Representa Para a cultura E por fim Aqui nós temos A língua Que nós já sabemos Que é um país Que também Fala inglês Mas eles Possuem A língua Nativa A língua Do povo Queniano Aqui vocês Vão poder Explorar As duas Principais Línguas Faladas Por eles Então gente A gente conclui Aqui nesse Momento Essa Exploração Essa aventura Por este País E vocês Podem Continuar Ao acessar O link Depois da Nossa aula Aí da casa De vocês Está certo? Podem também Vejam aqui Há paisagens Maravilhosas Que vocês Podem conhecer Aqui também Neste museu Voltemos então Agora A nossa aula Para conhecermos Um pouco mais Da cultura Destes povos Que falam Inglês Bom É importante Agora Que a gente Faça uma Revisão Vamos nos Perguntar What did you learn Today? O que nós Aprendemos hoje? Muita coisa Não foi? Conhecemos um pouco Sobre os países Que falam inglês Como língua materna Além dos Estados Unidos Da América E do Reino Unido A partir de hoje Quando nos Perguntarmos Sobre Quais países Que falam inglês Nós já sabemos Que há aproximadamente Um grupo De 60 países Aprendemos também A perguntar E responder A nossa nacionalidade Where are you from? I'm from Brazil Como também Aprendemos Algumas nacionalidades De pessoas Que vivem Em outros países Que falam inglês Enriquecemos Nos culturalmente Ao conhecermos Um pouco mais Sobre a África do Sul E as comunidades Kenianas Países Que também Falam inglês Por meio Do Google Arts and Culture Let's practice Vamos praticar Agora Chegou O momento A oportunidade De eu lançar Um desafio Para vocês No material Que vocês recebem Da escola Lembrem-se Que a escola De vocês Vai estar Sempre disponibilizando O material Impresso De todas as disciplinas E lá no campo Da língua inglesa Vocês vão encontrar Esta atividade E esta aula de hoje Vai te ajudar A responder Esta atividade Ela diz assim Quase 60 países A menina Taía Ela diz É importante É importante Tchau 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 Tchau